Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa! Nesse vídeo, você vai ter inspirações moderníssimas para combinar seu bralete. Então, cola em mim, mas a mozinha aproveita agora e se inscreve no canal de Soutjane. Se você procura conforto, mas ao mesmo tempo versatilidade na hora de escolher uma lingerie, conheça o bralete, o modelo de Soutjane, que com certeza veio para cá. Além de combinar com diversos estilos, o bralete é confortável, porque geralmente é composto por tecidos mais leves e não tem aquele ferrinho que incomoda tanto, que tem os Soutjanes tradicionais. Nos livramos de algum desconforto como esse, causados pela lingerie comum. Veja essas combinações, ele fica perfeito com tecido bem levinho, calça bonicinho, bem folgada, com uma blusa aberta, fica perfeito. Ou mesmo com uma saia de envelope, ou sozinho, com uma calça bem notostinha, em um look todo monocromático. Ficando também um conjunto lilás de calça base e aberta. Os braletes são constantemente usados por várias blusas transparentes que formam uma excelente combinação. Já que as peças transparentes também vieram para ficar. Também pode ser usado, fica ótimo, como uma camiseta, mas fica fino, cria um visual interessante para que a gente possa notá-lo ali. Esse bralete com blusa cavada também, ou decotada, você pode combinar o bralete com uma camiseta que mostre a peça. Mesmo que parcialmente os braletes ficam incríveis também, usados com camisetas meio abertas e meio fechadas. E dando aquela ideia de mostra e esconde. A renda também, em si, já carrega esse peso sensual nos braletes, então, mais ainda. O bralete com um toque, os braletes também podem ser usados com um toque, sem ou uma peça com uma blusa, ou uma camisa para colamentá-lo, apenas, tornando o destaque do visual. E o bralete com cima de camisas, para um visual mais sofisticado, os braletes também combinam se usados por cima de camisas. Eles são sensuais, modernos, e deixando-os mais bonitos, com toques normais, além de, claro, mudarem totalmente a cara da produção, quando você usa. E dentro dessa linha, a básica, para alguns níveis, assim, você fica bem moderno. E quem disse que você não pode usar um bralete no inverno? Apesar dessa peça ser usada, né, frequentemente, com looks, né, que combinam com o calor, né, o bralete também pode ser combinado em looks de inverno, tá? Você pode mesclar, né, em uma posição por cima, né, do bralete, uma camiseta também, um casar, para complementar, ou usar lá por baixo, né, com uma jaqueta bombeira, né, junto com algumas peças de transparência, fica lindo. E tem um bralete com a manga de gola alta, né, e tricô fica um look extremamente sensual, no inverno, né, e descolada, né? O bralete branco também, né, esse bralete na cor branca pode ser combinado com outras peças, né, da mesma cor, tornando o visual, né, delicado e feminino, ou com peças coloridas e brilhantes, né, para deixar o look bem moderno. Já o bralete preto, né, ele é uma peça super versátil, né, que pode ser combinado em diferentes looks, né, por baixo, né, de transparências, como o top, né, por cima da camiseta, quando se trata do bralete. Não existe, assim, regras para o tipo X ou Y, né, usadas. Então, se você é gata fofa, aproveita. Você pode usar o bralete florido como um top, dando destaque para peças, né, e também um visual mais chique, né, por cima de uma camisa, né, dá para combinar o bralete com uma peça, né, da mesma cor, também fica um charme, com algumas sobreposições, né. Olha que lindo, né, esse modelo brilhante, fica perfeito, você pode deixar o bralete aparecer parcialmente, por baixo, né, de uma peça semi-aberta ou, ou então combiná-lo, né, em um look mais esportivo. O destacado, assim, mesclado com outras estampas, como as listas, né, já para um look mais sofisticado, ele pode ser usado, né, com transparências ou saia. Existem braletes de tecidos variados, como o couro, né, ou o veludo, né, super charmoso também, por inverno, principalmente, né, uma peça democrática, confortável, né, que combina com vários estilos, todos os mais alternativos, até o mais elegante, né, a mulher mais elegante também pode usar ele. Entende-se que não há regras, tá, definidas como usar o bralete, e ele faz toda a diferença na hora de compor um look, além de ser charmoso e confortável. A regra de ouro é sentir-se bem, né, e maravilhosa com essa peça, né, que escolheu para fazer a diferença, né, no look. Ou seja, se você é gata fofa com o size, né, prova, e se gostar, usa muito, meu amor. Então fica a dica. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado muito e gostou. Dá pra ver! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí